Uhul! É, valequinha! Que já tem gente me esperando pra pular, sair do chão Mas é nova, faz a linha O grafite ficou maluco e a galera Joga, 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 joga Mas se joga, joga, se joga Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Rodei, rodei e tudo que eu queria encontrei Mas depois de ver seu rebolado que tirei Pra te conquistar parede sei, imaginei Ou volta pra quebrar, ou volta pra mexer Que agora ela não pode mais parar de me querer Ou volta pra quebrar, ou volta pra mexer Que agora ela não pode mais parar de me querer Só curti o meu som, só quer o meu prazer Provou da minha rochadinha, se entregou de vez Só curti o meu som, só quer o meu prazer Provou da minha rochadinha Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Eu tô chegando, abre pra mim, meu irmão Que já tem gente me esperando pra pular, sair do chão Pois é bom, vai, pisadinha O grafite ficou maluco e a galera vê Eu tô chegando, eu tô indo pra mim, meu irmão Que já tem gente me esperando pra pular, sair do chão Pois é bom, vai, pisadinha O grafite ficou maluco e a galera Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Rodei, rodei, tudo que eu queria encontrei Mas depois de ter seu rebolado te virei Pra te conquistar, parei, pensei Imaginei Ou volta pra quebrar Ou volta pra mexer Que agora ela não pode mais parar de me querer Ou volta pra quebrar Ou volta pra mexer Que agora ela não pode mais parar de me querer Só continho o meu som Só quer o meu prazer Provou da minha rochadinha Se entregou de vez Só continho o meu som Só quer o meu prazer Provou da minha rochadinha Joga, 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 joga Se joga, joga, se joga Joga, 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 joga Se joga, joga, joga Joga, joga, joga Se joga, joga, joga Se joga, joga, joga Se joga Que é a parequinha Uh! Que é a parequinha Ué!